Estamos partindo para a nossa última reunião aqui no World Show Nova Iorque. Ao longo da semana, conversamos com mais de 40 investidores diferentes. No momento em que se discute o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, a gente percebe um grande interesse pelo pacote de infraestrutura brasileiro, que já é uma realidade, que tem entregas para mostrar. E isso foi muito ressaltado. Percebemos muito conhecimento dos nossos projetos e extremo interesse. É possível afirmar que teremos novos players dos nossos leilões que virão. São leilões excelentes. O programa de infraestrutura do Brasil é uma grande realidade e vai transformar o nosso futuro.